O corpo de uma mulher foi encontrado carbonizado em um terreno baldio no conjunto Canaranas, na Cidade Nova, zona norte aqui da capital. A polícia é suspeita de execução. Um morador do local que preferiu não gravar entrevista disse que na noite de ontem, por volta das 11 horas, uma moto foi vista no local e em seguida começou um incêndio. O fogo foi controlado por moradores e somente na manhã de hoje o corpo foi encontrado. Fizemos alguns levantamentos preliminares, até mesmo para ver se envolve situação de tráfico, se envolve acerto de contas. Nós vamos trabalhar, colher nas informações, ver se a gente pega mais alguma informação preliminar para poder dar continuidade no trabalho. O crime aconteceu aqui neste terreno baldio, no fim da rua B, no Canaranas, na zona norte de Manaus. A mulher foi carbonizada neste terreno baldio, em uma área abandonada. Ela ainda foi encontrada com as mãos para trás, amarradas e amordaçada. Todos os vestígios apontam para um crime cometido com crueldade, né? A análise do local revela execução. Agora, o motivo dessa execução, só quem vai poder dizer isso de forma clara e sucinta, é a delegacia especializada em homicídio e sequestro. Na manhã de hoje, uma mulher de 63 anos morreu depois de ser atropelada por um ônibus no Ouro Verde, na zona leste de Manaus. O acidente foi nesta rua por volta das 8 da manhã. Estelita Rodrigues, de 63 anos, estava sentada nesta calçada, aguardando o ônibus passar. Neste momento, ela se levantou, foi em direção ao coletivo, acabou sendo atropelada e foi parar embaixo do ônibus. Segundo testemunhas, ela se desequilibrou e morreu na hora. Quando viram, começaram a gritar, minha vizinha viu, começou a gritar e todo mundo veio para socorrer ela, ajudar ela. Mas na hora não deu tempo mais, porque ela morreu na hora. O gerro de Estelita disse que a idosa ia pagar contas em um bairro próximo. Ela morava nesta casa. Familiares aguardavam a chegada do corpo para o velório. Segundo informações, ela estava indo lá para o bairro do Coroado pagar umas contas, né? Porque ela que fazia esse tipo de pagamento. E acabou acontecendo essa fatalidade. O caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito. Tudo indica que foi um acidente, ela teria, segundo testemunha, teria escorregado no momento em que o ônibus ia passando. Isso tudo vai ser apontado no laudo da perícia técnica. Ele será ouvido, apresentado e ouvido na Delegacia Especializada de Acidente de Trânsito com vítima fatal. Um homem foi morto com três tiros no Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. O crime pode ter ligação com o tráfico de drogas. A vítima era Fábio Leandro Gouveia, de 36 anos. Ele foi executado enquanto dormia com três tiros. Os disparos atingiram o pescoço e a cabeça da vítima. Segundo testemunhas, Fábio costumava trabalhar como um molheiro na região. A polícia não confirmou se Fábio tinha ligação com o tráfico de drogas, mas não descarta a possibilidade. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros deve investigar o caso. Volto com você ao estúdio. A gente muda de assunto agora e vamos falar de eleição, porque esse domingo, mais de 2 milhões e 300 mil eleitores aqui do Amazonas vão às urnas escolher o governador para este mandato tampão, que é de 14 meses. Para falar mais sobre os preparativos, vamos ao vivo ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. A gente começa a nossa cobertura, né, conversar com a repórter Mariana Rocha. Boa noite, Mariana. A gente vai ter reforço federal, é isso, para essas eleições suplementares? Olá, Marcela. Muito boa noite. Teremos, sim, o reforço das Forças Armadas na eleição desse ano, na eleição suplementar, aqui no estado do Amazonas. A gente vai falar de segurança com o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, Messias Andrade, diretor. Muito boa noite. Como é que foi feito aí esse acordo, além das polícias civil, militar e federal, também as tropas federais no interior e na capital? Exatamente. Boa noite. Nós estamos há quase dois meses trabalhando no Gabinete de Gestão Integrada, mapeando todos os municípios que necessitam de tropas federais e mais reforço na polícia militar. E amanhã, efetivamente, essas tropas começam a sair dentro do nosso planejamento, de forma que, na sexta-feira, elas já possam ocupar os locais de votação em todos os municípios. O TRE quer assegurar que não vai haver, principalmente, Marcela, violação de urnas e roubo de urnas, principalmente. Não é isso, diretor? Exatamente. Nunca teve essa violação das urnas, né? Mesmo porque vai violar as urnas, a pessoa só vai ter problema porque não tem como utilizar a urna ou pegar qualquer tipo de dados. Mas também a PF vai ser reforçada em 15 municípios, 10 a mais do que nas eleições normais, por conta de algumas informações privilegiadas que nós temos e nós queremos coibir qualquer ilícito eleitoral. Agora, Marcela, já está tudo pronto aqui para as eleições. As urnas foram transportadas, já estão nos locais de votação e o diretor recebeu uma notícia quentinha agora há pouco. De Brasília, teremos eleição, diretor? Bem, nós não sabemos se vai ter eleição, mas o importante é que a assessoria do ministro Gilmar Mendes confirmou que no dia 6, por volta de 10h30, ele deve estar chegando aqui em Manaus e deve ficar até o fechamento da totalização dos dados. Tá certo, muito obrigada, diretor. Então, aguardamos aí essa resposta, né? Está em pauta em Brasília, Marcela. Agora, 4 milhões de reais foram investidos pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas na ação das Polícias Federal, Civil e Militar. E 6 milhões de reais será investido pelo Tribunal Superior Eleitoral para a questão da segurança das forças federais. E as tropas já começam a ser enviadas ao interior amanhã. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Mariana Rocha. Ao vivo lá do TRE, você viu aí a confirmação de que o ministro Gilmar Mendes, o presidente do TSE, deve vir a Manaus acompanhar, então, o domingo de votação aqui no Amazonas para essa eleição suplementar. Em instantes, mais um envolvido na morte do cantor Melvino Júnior é preso. E ainda a luz vai ficar mais cara a partir de amanhã. Você confere daqui a pouco. E aí E aí E aí E aí E aí E aí